Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais. No vídeo de hoje, o que a gente vai falar? No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês o porquê que cada gato tem o seu nome específico. Como a gente escolheu, qual os critérios? O pessoal fala assim, nossa, os nomes dos gatos vocês são demais, como é que vocês falaremos agora para vocês? A gente me ajuda a escolher o nome do meu gato, porque vocês são tão criativas. Ajuda, você é tão criativa. Aí agora nós vamos explicar para vocês, certo? Sim, o começo. Começando pela Lupe, pela Mia, pelo Miguel. Lupe. Lupe, Mia, Miguel. Lupe, Mia e Miguel. Vamos ver esses três. Você está mexendo na câmera, eu não estou escrevendo. Tá. Os três são do Rebelde. A filha apaixonada por Rebelde. Eu não vou dizer que eu gostava, porque eu ainda gosto, né? Tinha o RBD, que eles eram uma banda e lançou depois Rebelde a novela, a série deles, né? Você assistia também. Eu assisti, ainda assisto, se tiver, eu adoro. Se for de novo, a Netflix tirou. Aí, a banda RBD eram alguns integrantes. Então, tinha o Miguel, tinha a Lupita e tinha a Mia. Eis aí as crianças. É, nosso lugar. Certo? Sim. Três. Depois, vem, vamos lá. Menina. É que é menina. A menina, o menino e a Yumi. E a Yumi. Eles foram criados os três juntos. Primeiro chegou a Yumi. A Yumi. É porque quando eu era mais nova, as balas Fini, que são gelatina de... bala de gelatina, tinha o nome de Yumi. Aí, nós falamos assim, ai, vamos pôr de um doce. Ai, a gente ama Yumi. A gente adora Yumi. Vamos pôr de Yumi. Ai, gente. E Yumi, por causa das balas que a gente gostava. Agora, menino e menina, eles eram branquinhos. Igual. Eu não sabia ainda que os siameses, eles escureciam a orelha e o futuro. Mas isso depois de um tempinho, né, galera? Então, a gente resgatou eles dois. Então, eles eram brancos. No início. Os dois. Os dois. Iguais. Aí, começou a escurecer a orelha. Igual. E o focinho. Aí, eu ficava assim, a Yumi falava assim, porque a gente tinha que dar uma madeira, tinha que limpar a bunda. É, zero de olho fechado. Tinha, entendeu? Aí, ela fazia cocô, ela tinha umas diarreia, cagava ele. Aí, tinha que limpar os dois. Era uma loucura. A gente não sabia quem era quem. Aí, eu ficava assim pra ela, filha, quem é a menina? E quem é o menino? Ai, mãe, não sei o que ela falava, filha, mas quem é a menina? Quem é o menino? Fala logo pra mim cuidar. Quem comeu primeiro? A menina e o menino? Eu vivia com essa pergunta. Aí, ficou menina e menina. Aí, eu diferenciei por me-ni-na, que o certo seria menina, né? Isso. E me-ni-nu. Pra diferenciar de menino e menina. Aí, tem a Lícia. A Lícia foi criada sozinha, ela resgatou ela. A Lícia. Por causa da Lícia. Tem a cantora que a gente gosta, que chama Lícia Kiss. Então, a gente colocou o nome da Lícia, de Lícia Kiss por causa da... Com homenagem. Da cantora. Ela é top. Gente, se você não escutou a Lícia Kiss, procura, porque ela tem uma voz top. Maravilhosa. Aí, depois, tinha a branca. Branca, porque ela era branca. E minha filha tinha viajado pra fora. A gente tentou pôr o nome de Marie, mas depois não colou. A filha tinha viajado pra fora. E eu tava cuidando dos gatos, cuidando da Miguel, que não vivia sem ela. E essa gata começou a morar em cima do telhado, no vãozinho, entre a telha e a laje. Ela morava ali dentro. Aí, todo mundo falava pra ela, assim, da gata. Eu falava, a branca, a branca, a gata branca, a gata branca, a gata branca. E ficou branca. E ficou banho de balamba. Ficou branca, a branca da mamãe. Aí, nós pegou. Eu não tinha gata preta. E a gata da minha irmã deu... A primeira era a zípora, né? Eu criei os gatinhos, tava tudo lindo. Ela ia doar tudo. E eu tenho tanto medo dessas coisas de doar gatinho preto, né? Aí, eu fui lá e busquei a gatinha preta. Aí, eu falei pra filha, assim, a sozinha é muito triste. Porque os meus já eram tudo grandes. Aí, eu fui lá e busquei um irmãozinho. Aí, nós assistimos 10 mandamentos. E nós somos apaixonadas pelos 10 mandamentos. Eis que surgiu a zípora. Gente, zípora é a esposa de Moisés. E a fã de Moê. É a esposa de Moisés. E o Shibali, eu não lembro se ele é o cozinheiro ou é o amigo. Você era um ajudão, amigo, né? Eu sei que o cozinheiro do rei tem um amigo que é... Shibali. O Shibali. E o Shimuthi. É Shimuthi e Shibali. São os dois. Eu não sei como inverter aí. Dá pra olhar. Eu não lembro quem é. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu pausar aqui que eu vou olhar. Achei, agora. Shibali era a filha do cozinheiro do rei. Ah, Zé. Não, o Pazé era o Márgico. Ah, é. O Pazé era o Márgico. Ele era o Gargaija, o cozinheiro do rei. Então, o Shibali era o filho dele. Filho dele. O Shibali era o ajudante de Pazé. Ele era todo atrapalhado. Fazia aquela coisa. Que ajudava o rei, falava previsões e coisas assim, né? Depois vem o Caleb. O Caleb foi um dos mensageiros que entrou na Terra Prometida. Então, ele foi. Era ele e Josué. Só eles dois que iam entrar na Terra Prometida. Então, ele era o Caleb. A Zípora, nós já falamos, né? Era esposa de Moisés. Moisés. Aí tem a Valentina. Valentina, porque ela foi valente no parto, porque ela foi corajosa e ela insistiu em entrar na casa. Então, vai na moça. Ela insistiu em entrar na casa. Ela ficou me ganhando. Valente. Depois tem o Edu, o Dudu e a Jessie. O Edu e o Dudu é daquele desenho do Dudu e Edu, sabe? E a Jessinha. A Jessie é por causa de uma cantora que chama Jessie J. A gente ama. Se você nunca ouviu Jessie J, procura no Google e escuta uma música dela. É igual a Alice aqui, stop. Você pulou daqui pra aqui, hein? O Caleb, que é... Não, mas tanto faz. Tô falando de tudo. A Dona. Dona. É um filme que minha mãe ama. Amo. Mamma Mia. Já assistiu umas 500 vezes. E vou assistir mais que... Atriz não, né? A personagem principal chama a Dona. Então a gente põe o nome. Ela dança, ela canta. Eu adoro filme assim. Caroma também é dos Dez Mandamentos. Ela é acompanhante da... Nefertari. 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 Que é a esposa do rei. Que é o Ramses. Ó, você tem que assistir Dez Mandamentos. O Luba. O Luba, ele é Luba por causa do Luba TV. Tem o Luba, a gente gosta muito. Se você assiste o canal Luba TV, a gente gosta. Salen por causa da Sabrina. Salen veio do além, isso daí. Sabe, Sabrina, que tem o Salen? Tudo bem que o Salen da Sabrina é preto, né? Mas o nosso Salen é preto e branco. Toquinho, porque ficou Toquinho. Ele era uma menina e ia se chamar... Miriam. Miriam. Aí quando descobrimos que ele era menino... Miriam por causa do... Também dos Dez Mandamentos. Dos Dez Mandamentos que a gente ama. E ele ficou Toquinho porque ela era uma Toquinha. Ela era pequenininha, então essa aqui chamava de Toquinho. Eu sempre invento nomes. Tipo o Pituchinho. Então ficou. Toquinho. Ana e Elsa, eu preciso dizer porque que elas são. Legou. E Theodoro e Simon, que vocês já sabem. Alguém os esquilos. Alguém os esquilos. Procura, seja comida, seja um filme, um personagem de um filme que você adora, uma banda que você gosta, um cantor, uma cantora. Uma tia, um amigo. Ah, é sempre algo que você gosta. Aí eles vão se sentir homenageados, não é possível, né? Algo que você goste. Tá aqui os nomes de todas as coisas que a gente ama. Quando a gente chama, já é um prazer. Não é isso, turma. Tá vendo como você pode, você mesmo, achar o nome do seu bichinho que você gosta? Gente, tudo que você gosta, anota. Quando você achar um gatinho, você fala. As coisas, eu gosto disso, então é isso. É isso aí. Entendeu? Então, é esse. Ai, é uma música do caramba. Eu acho que eu vou indo a gente. Não sei. Este é o vídeo. Então, se você está pensando em um nome... Ela chama Evelyn, vocês vão rir agora. Gente, só Deus, nunca nem vi. Porque na época tinha um chocolate que se chamava Evelyn. Tanto é, quando eu fui registrar ela, a moça falou assim, olha, não pode colocar, porque tem um nome de chocolate que era com Y, parece Evelyn. Eu falei, não, moça, pode pôr assim mesmo, como você sugeriu, que foi ela que sugeriu, dois L's e N. Mãe gosta de chocolate e eu amo chocolate e troquei ela. Eu não dei chocolate. Eu, por exemplo, eu, Silvana, o que que aconteceu? Minha mãe estava na maternidade e ela escreveu o nome e falou assim, olha, vai lá e coloca o nome dela de Marta. Ai, meu pai pegou o nome e foi. Quando ele chegou para a minha mãe, meu nome era Silvana. Ai, minha mãe falou assim, ué, eu não falei para você colocar a maternidade, ele falou assim, é, mas tem a cantora Silvana e eu gosto, está vendo que loucura? Deixa aí, gente, algum nome dos seus bichinhos ou o seu, o porquê para a gente compartilhar. Eu acho muito legal. Eu acho o máximo, né? Ó, a Lalinha também, que era uma cachorra cachorra, minha primeira cachorra, ela chamava a Lalinha por causa dos teletubbies que tinha, tinha que me impedir, tilala e boia. Não é legal? Adoro essas coisas. O Boomer, eu não lembro por que que nós colocamos. O Boomer, porque eu tive um cachorro que chamava Boomer. Ah, é, Boomer. E ele era muito, muito, extremamente grande, não deu para nem criar ele aqui no quintal. Gente, ele era um cachorro enorme. Eu acabei dando para um senhor para levar para um sítio e eles vieram ele buscar numa caminhonete, parecia um bezerrão, sabe aqueles bezerrão, aqueles piludo? Quando ele entrava correndo em casa, ele batia nas costas do sofá, o sofá virava assim, E tão grande que ele era. O Boomer também fazia isso, quando ele se soltava, minha nossa, só com comida para trazer ele de volta, você estava andando. Então, um beijo para você. Então, é isso. Se você está procurando o nome, anota todas as coisas que você gosta. Você vai achar o nome perfeito. Gente, é assim, você olha para cada gato e você fala assim, esse tem um nome que eu coloquei, Zip, por Alícia, todos eles tem um nome incrível, né? Tem um nome certo. Cabe dentro do gato o nome que a gente põe. Você, vamos supor, você escolheu o nome, aí você chama. Aí, às vezes, não deu certo porque nós trocamos o nome de gato aqui. É, tem nada a ver. Principalmente os nomes que ela deu, que eu não acertava falar. Aliás, Salem foi duro, hein? Nossa, ela chama de Salem. Eu fico, mãe, quem é Salem aqui dentro? É Salem, uai? Entendeu? Tem os nomes que eu, ó. Ela fica. Igual quando ela fica chamando Simon Teodoro, que ela não sabe quem. Não sei. Não sei, ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu sei. Agora eu bato o olho nele e já sei. Eu ainda não sei. Mas eu vou fazer uma colherinha bonitinha com o nome deles. O que ele escreveu, né? Vou castrar, porque quando castrar tem que ser devagar na minha coleira. Tem que levar de coleira. Aí eu vou dar um tempo aí, eu vou acertar. Quem são? Então é isso. Então se inscreve no canal. Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Deixa o nome de seus bichinhos. O nome de seus bichinhos. O nome de seus bichinhos. Deu o nome do meu irmão, John Kennedy. E meu pai trocou, pois Fernando. Ah, bom. Sensato, né? Fernando foi beleza. E a minha irmã ia se chamar Virginia, que era o nome da minha bicha. Aí meu pai também trocou. Trocou pra Cleide. Olha isso. Meu pai foi fofo, né? Mas são nomes bons, fala aí. Não, mas valeu. É, o nome tá bom. Valeu, eu gosto do meu nome. Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.